Outra vez você aqui? É, outra vez. Vá se acostumando porque não vou deixar de ir a lugar nenhum só porque você está. Eu sei o que está procurando, Maribel. Está tentando se aproximar do Heitor como eu fiz, até que roubei de você. Mas isso só pode fazer alguém como eu. Porque você não tem capacidade. Enquanto você esperava trancada na sua casa, eu fui com ele para comprar seus presentes. Olha só, fomos comer, até dançar. E desde essa noite, o Heitor não pôde mais ficar sem os meus beijos, sem minhas carícias. Com isso, só confirmo que o que há entre vocês não é amor. Da sua parte, ambição. E do Heitor, só paixão, desejo. Isso é o que eu desperto, não só no Heitor, mas em qualquer homem. E é uma coisa que você jamais vai poder fazer. A paixão se acaba, ainda mais quando não há um amor verdadeiro. Não me diga. Eu digo sim, por isso eu tenho muitas esperanças. O Heitor já é meu marido, e mesmo que eu não o ame, eu jamais o deixaria para ele voltar com você. Com a ingênua imanca da Maribel. Ninguém fala assim com a minha filha, ainda mais uma sem-vergonha como você. É a pessoa mais mal agradecida que eu conheci. Abri as portas da minha casa, apaguei sua universidade, e você traiu minha filha, desgraçada. Papai, fica calmo. Não vale a pena. Tem razão. Tem mulheres que não valem a pena. Meça suas palavras. Está falando da minha esposa. Você cala essa boca. Isso não é um casamento. É uma traição. Uma porcaria. Eu sei que não agi bem com ela, mas já pedi perdão a Maribel. O que você fez não tem perdão. Você prometeu cuidar da minha filha, fazê-la feliz. E não foi suficientemente homem para cumprir com sua palavra. Pode parar. E eu acho bom não me provocar, porque eu não respondo por mim. Não percebe, Maribel? Como pôde me pedir que viesse doar sangue para o padrinho desse desgraçado?